Fala pessoal, nós estamos finalmente tendo novidades do novo jogo da franquia de Dragon Age, chamado agora de The Veil Guard. Eles realmente não estão pra brincadeira. Nessa última semana tivemos não apenas o primeiro trailer oficial do jogo, mas também uma demonstração de gameplay com 20 minutos de duração. Além disso, houveram diversos artigos, postagens de blog, entrevistas com os desenvolvedores e outras revelações paralelas. Eu até pensei em fazer um vídeo só pra cobrir tudo o que está saindo, mas como o tempo todo estão saindo informações novas, eu resolvi quebrar essas informações em alguns vídeos diferentes. Neste primeiro, eu vou fazer um resumão de tudo o que nós sabemos sobre Veil Guard até agora, desde seus companheiros, sua jogabilidade, sua história, seus romances, suas classes, suas especializações, seus antagonistas e até mesmo como iremos importar escolhas e outros personagens dos jogos anteriores para o novo. Então, sem mais delongas, vamos lá. Começando, talvez, com a mudança mais importante, o nome do jogo. Caso você ainda não tenha entendido, o quarto jogo de Dragon Age, que antes tinha o nome de Dragon Age Dread Wolf, se transformou agora em Dragon Age The Veil Guard. Segundo a Bioware, isso foi feito para alternar o foco narrativo do vilão Solas para a equipe que estamos formando, assim como no nosso protagonista. E, visto outros pontos que iremos discutir mais pra frente, essa mudança faz todo o sentido. E, aproveitando, esse é um bom momento também para confirmar que Dragon Age The Veil Guard não apenas será completamente focado na campanha principal, sendo um jogo totalmente single player, mas também não terá nenhuma microtransação, o que é uma surpresa muito agradável, vindo de um jogo da EA. Mas, se o novo foco do jogo são os companheiros, então quem são eles? No total, nós teremos sete, os quais foram apresentados pela primeira vez no trailer cinemático. Cada um deles deve representar uma das facções mais importantes com as quais iremos interagir durante a campanha. Lembrando, não são todas as facções que vão aparecer no jogo, mas sim as facções principais. Nós temos Lace Hardin, a batedora da Inquisição que conhecemos em Dragon Age Inquisition, e a qual continuou acompanhando o VEWIC durante os eventos da HQ Dragon Age The Missing. Hardin, esta batedora anã tem um coração enorme, uma visão otimista e um arco pronto para atirar, além de poderes mágicos inesperados. Temos também Neve Galos, uma detetive particular da cidade de Minratles, a capital de Tevinter, a qual nós já conhecemos tanto pelo conto As Ruas de Minratles, do livro Tevinter Nights, como pela HQ The Missing. Durante a demonstração de gameplay, ela é classificada como uma maga de gelo, e tem a seguinte descrição de companheira. Neve, uma cínica que luta por um futuro melhor, tanto como detetive particular, quanto como integrante dos rebeldes Dragões das Sombras. Para quem não sabe, os Dragões das Sombras são uma facção introduzida na HQ The Missing, a qual luta para abolir a escravidão em Tevinter. Depois dela, temos Lucanis de la Morte, um membro dos Corvos Antivanos, os maiores assassinos do mundo de Tedas, o qual nós também já vimos antes, durante o conto O Trabalho do Fazedor de Perucas, do livro Noites de Tevinter. E apesar do nome, este é um dos melhores e mais sombrios contos desse livro. É realmente muito bom. De qualquer forma, nós também o vimos durante o conto O Velório, revelado no Dragon Age Day de 2020, onde vemos outros corvos de luto pela morte de Lucanis. Sua descrição de companheiro diz o seguinte. Lucanis, um assassino especialista que tem nos Corvos Antivanos um negócio em família. Ela é equilibrado e pragmático, mas sem habilidades sociais. Então nós temos Belara, uma elfa pertencente à Expedição do Vel, um grupo de exploradores de ruínas antigas que estão instalados na floresta de Arlatan, e os quais vimos pela primeira vez na HQ The Missing com seu nome original de Veiljumpers. Belara tem o que parece ser um braço mecânico ou algum tipo de arma mágica que dispara flechas arcanas, e sua descrição de companheira diz o seguinte. Belara, uma desbravadora do Vel, obcecada com a descoberta de segredos de Elvenan de antigamente. A Belara é focada, criativa e romântica. Depois dela, temos Emrit, um mago-membro da Vigília Fúnebre, uma facção de necromantes de Nevarra, os quais cuidam dos espíritos da grande necrópole. Sua descrição de companheiro diz o seguinte. Emrit, um necromante da Vigília Fúnebre de Nevarra, esse estudioso bem-intencionado se sente completo junto a um esqueleto assistente, Manfred. Então, representando os grandes guardiões cinzentos, nós temos Davrin, um elfo guerreiro, o qual, para a alegria de todos, tem um companheiro grifo bebê chamado Asan, o qual luta ao seu lado. Sua descrição é a seguinte. Davrin, corajoso e charmoso, este guardião cinzento fez seu nome como caçador de monstros. Agora, ele cuida de um jovem grifo. E, para finalizar os companheiros, nós temos Tashi, uma Kyunari caçadora de dragões, a qual faz parte da soberania da fortuna, ou lords da fortuna como eu prefiro chamar. Quem quiser aprender mais sobre eles, já temos um vídeo inteiro dos lordes aqui no canal, mas para resumir, eles são caçadores de tesouro. Apesar de ainda não termos certeza, ao que tudo indica, ela parece ser uma guerreira que usa dois machados, sendo um em cada mão. Sua descrição de companheira diz o seguinte. Tashi, uma caçadora de dragões aliada à soberania da fortuna. Tashi é movida pela aventura e não se importa em se arriscar. E claro, nós não podemos falar dos companheiros de um jogo de Dragon Age, sem falar dos romances. Já foi confirmado que todos os sete companheiros que eu acabei de citar serão romanceáveis pelo jogador e que todos estarão disponíveis independente do gênero do protagonista. Então, não importa como você crie o seu personagem, você sempre terá todas as sete opções abertas para você. Ah, mas cuidado, porque segundo John Epler, se você não romancear um companheiro, ele ou ela pode acabar procurando por outros interesses amorosos, seja entre outros companheiros ou com outros personagens do mundo. Enquanto ele não será um companheiro oficial, é impossível não citar Verick, que terá um papel de destaque no jogo, sendo aquele que inicialmente recruta e lidera o seu personagem para a luta, mas pode ser que ele tenha um final bem trágico. Mas ainda existe mais um personagem que faz parte da Veil Guard e sobre o qual precisamos falar. E é claro, é o protagonista. Chamado de Rook, nós podemos customizar o nosso personagem de diversas formas, e vale mencionar que todos aqueles que já tiveram acesso ao jogo, estão dizendo que este é o melhor criador de personagens de toda a história da Bioware. Nós poderemos customizar cinco grandes categorias, incluindo a raça, que pode ser humano, pode ser elfo, anão ou kyunari, podemos customizar a aparência, e sim, nós finalmente teremos cabelos longos, cabelos melhores para outras etnias e até mesmo customização de corpo, podendo então criar elfos musculosos ou kyunaris magrelos. Além disso, temos também as três classes iniciais, sendo elas guerreiros, ladinos ou magos. Teremos seis facções diferentes para servirem como nosso histórico, incluindo Guardiões Cinzentos, a Expedição do Véu, os Dragões das Sombras, a Soberania da Fortuna, a Vigília Fúnebre e os Corvos Antivanos. Ainda assim, essas facções não irão alterar o início do jogo, como foi feito em Dragon Age Origins, mas sim oferecer diferenças na história da campanha em si, e até mesmo bônus de jogabilidade. Por exemplo, foi citado que personagens dos Dragões das Sombras causam dano extra em cultistas venatórios. E finalmente, poderemos customizar também a dificuldade do jogo, tendo níveis mais definidos, como fácil, médio, difícil, ou podemos customizar elementos específicos separadamente, como combate, exploração, quantidade de recursos e por aí vai. Aproveitando, é importante notar também que no momento em que estou escrevendo este roteiro, já foi definido que cada classe terá três especializações diferentes. Enquanto as de Mago ainda não foram reveladas, nós já sabemos as de Guerreiro e as de Ladino. Guerreiros poderão ser Whippers? Os quais eu sinceramente acho que são apenas os Weavers, que foi escrito errado, ou os Sicários em português. Eles são descritos como guerreiros, que podem roubar a vida de seus inimigos, e têm poderes estranhos. Além deles, temos também os Slayers, que podem usar as maiores armas possíveis. E os Campeões, que são mais focados em serem tanques defensivos. Quanto aos Ladinos, nós temos o Duelista, o Sabotador e o Patrulheiro do Véu, o qual eu particularmente acredito muito que deve ser aquele arqueiro arcano que vimos em uma arte conceitual há um bom tempo atrás. E falando em protagonista, logo no início do jogo, você vai também poder customizar tanto o seu inquisidor, quanto algumas escolhas dos jogos anteriores, que irão moldar certos aspectos desse jogo. E sim, isso quer dizer que o Dragon Age Keep não será mais usado, mas eu tenho muito o que falar sobre isso. Então eu vou deixar para outro vídeo. Por enquanto, podemos falar também, que nós já sabemos o nome da nossa base principal. Comparada com a Normandie de Mass Effect, nós teremos agora a Lighthouse, ou o Farol, que é onde nossos personagens irão para descansar e se recuperar de suas aventuras. Em um vazamento antigo, nós tivemos a ideia de uma base ser um local secreto, conectados por vários Eluvians. Mas ao mesmo tempo, a comparação com a Normandie me faz pensar em uma ideia que eu tenho e adoro de muito tempo atrás, que seria uma base de navio, inclusive com a grande Isabela como a nossa capitã. Qualquer que seja verdade, temos por enquanto apenas o nome. Passando agora para a história, enquanto por anos nós achamos que a ideia geral desse jogo seria impedir o Solas e apenas o Solas, isso não está exatamente certo. Enquanto o Lobo Temido ainda será sim uma grande ameaça, nós vimos na demonstração de gameplay que lidaremos com ele bem mais cedo do que nós pensávamos. E apesar de não ter nada confirmado, é bem provável que essas duas figuras que surgiram no final do vídeo, as quais também já apareceram antes em um mural do trailer de 2020, sejam os verdadeiros grandes vilões. Eu ainda vou fazer um vídeo mais detalhado deles e da história no geral, mas para resumir, eu acredito que esses dois sejam El Garnan, o líder do panteão élfico, e Ghilanen, a deusa élfica dos Halas, a qual já foi muito conectada a monstruosidades e terríveis criaturas marinhas do fundo do mar. Algo que parece ainda mais evidente em artes como a que está na tela agora. Então, no fim das contas, a história geral de Veoguard será reunir um grupo de pessoas capazes não apenas para lidar com Solas, mas também proteger o mundo destas duas figuras, que podem ser tão poderosas quanto Solas, mas devem ficar muito menos preocupadas em minimizar os danos. Agora, sobre a jogabilidade, nós temos muito o que falar. Primeiro, e algo que eu já venho falando há muito tempo, o jogo parece mais focado na ação em tempo real ao invés de um combate mais tático, tendo combos de magia entre você e seus companheiros, esquiva, parry e defesas com timing preciso para recompensar o jogador. E como vocês podem ver na tela, até mesmo ataques em área que necessitam que o jogador pense bem sobre o seu posicionamento. Ainda assim, isso não quer dizer que não haverá um elemento tático no jogo e o círculo de habilidades é sempre citado nessa parte. Basicamente, você poderá pausar o combate a qualquer momento enquanto olha para este círculo e dar comandos aos seus companheiros para que eles ataquem um inimigo específico, usem uma certa habilidade, recuem, se curem, ou coisas assim. E falando neles, pela primeira vez na série, nós não poderemos controlar diretamente nossos companheiros, mas apenas enviar comandos a eles, como eu acabei de citar. Novamente, eu não vou entrar no mérito disso ser bom ou não aqui, eu vou falar disso mais na frente, porque o foco do vídeo não é esse. Mas esse é o mais um aspecto do novo foco da série em um combate mais veloz. Além disso, ao invés de três companheiros, nós levaremos apenas dois na equipe por vez. Basicamente, se você já jogou qualquer um dos jogos de Mass Effect, você já tem uma ótima ideia do que esperar em VeioGuard. Aliás, lembram como eu falei que o tempo todo estão saindo notícias novas? Pois é, saíram algumas notícias que eu acho muito importante falar aqui nessa parte de jogabilidade. Basicamente, nós agora sabemos um pouco mais sobre o sistema de habilidades. Enquanto o jogador terá toda uma árvore de habilidades gigante ao formato de teia de aranha, claro, com as habilidades específicas dependendo da sua classe, os companheiros, pelo que parece, terão cinco árvores mais comuns, baseadas tanto em suas classes quanto em suas histórias específicas. Por exemplo, Neve, que é uma maga de gelo, terá magias específicas deste elemento que apenas ela tem acesso. Além disso, foi revelado também que o nível máximo do protagonista é o nível 50, o que é bem maior que nos jogos anteriores. Inquisition, por exemplo, tinha um nível máximo de 27. Agora, vamos falar sobre as áreas que iremos explorar ou pelo menos as áreas nas quais nós sabemos que vamos ir nesse momento. Como foi revelado no trailer de Dragon Age Day de 2023, nós temos Antiva, nós temos Rivania, os Underfells e Tevinter, além, é claro, da Floresta de Arlatan, a qual é tecnicamente parte de Tevinter, mas eu acho que merece uma menção própria. Já foi confirmado também que em algum momento do jogo nós viajaremos para as estradas profundas. E para a alegria de talvez muitos de vocês, inclusive talvez eu, foi citado que o jogo não será mundo aberto. Eu digo citado ao invés de confirmado porque o que foi dito exatamente pela diretora Corine Bush é o seguinte. Então, este é um jogo focado em missões. Tudo foi feito à mão e cuidadosamente colocado. Nós acreditamos que é assim que conseguimos a melhor experiência narrativa, os melhores momentos. Ainda assim, no meio do caminho, estes níveis se abrem às vezes, com alguns tendo mais exploração do que outros. caminhos alternativos, mistérios, segredos e conteúdo opcional que você pode encontrar e resolver. Então ele se abre, mas é um jogo focado em missões. Enquanto eu estou vendo bastante gente dizendo que isso confirma que não é um jogo mundo aberto, não me parece confirmado, apenas sugerido, deixado em aberto, vamos dizer assim. Em outro momento, a Corine diz também o seguinte. Algumas missões secundárias são bem mais focadas, especialmente as que envolvem os seus companheiros. Em outras, você está investigando uma família perdida e todo esse pântano se abre para você, conforme você busca por pistas ou uma forma de descobrir o que causou este desaparecimento. Então não tem uma fórmula definitiva, cada missão é diferente. Para mim, isso pode ter lembrado tanto Inquisition quanto os outros Dragon Age, mas é algo que teremos que esperar para ver. Mas é isso galera, são muitas coisas, as quais em sua grande maioria eu estou muito animado e estou amando muito. Claro, tem algumas que eu não gostei, mas como eu disse lá no início, eu ainda vou fazer muitos vídeos de Veio Guard, incluindo um mais focado no trailer em si, um nos companheiros, um no combate, na história, e gente, quantas teorias eu tenho na história que já, e várias outras coisas, incluindo sim, até mesmo um vídeo falando sobre o que eu não gostei dessas revelações que eu também acho muito importante de falar. Então, se não quiserem perder esses vídeos, lembrem-se de se inscrever no canal, ativarem o sininho e tudo mais. E gente, antes de ir, eu mal acredito que finalmente nós estamos falando sobre o novo jogo em si, e não apenas migalhas deixadas pelos anos. Demorou, mas foi. Em meros meses, nós finalmente estaremos jogando Dragon Age The Veio Guard. Eu quero de coração agradecer a todos vocês, porque esse canal e as amizades que eu fiz através dele são de extrema importância para mim. Vocês me viram começar esse canal lá atrás em 2019, sem saber nada de edição de vídeo, com microfone ruim, e até mesmo um péssimo sistema de revisão, e agora nós estamos aqui. Muito, muito obrigado a todos vocês, e até a próxima.